Música União a prática Nação majestosa ao viver no sul Salve, salve, vida Com o fundo de glória, a sua ciência Somos palmas, corpo e alma Nossa meta é a vitória Almas, tu és minha paixão Esse verdão é time forte Sabe ganhar e perder Nos gramados, seus graves cobertos de glória Palmas do meu coração Tu vai tricolor, palmeira Polina, seu guerreiro Alguidudo, é tão belo Teu escudo